E uma mulher ficou sem casa na localidade da Chara Laja, no município de Santa Cruz, na sequência de um incêndio, tendo perdido todos os seus pertences. O fogo foi colocado pela própria filha, que sofre de doença mental. A mãe pede apoio e hoje o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz assegurou que uma equipa da idilidade encontrava-se no terreno para tentar compreender a situação desta família. Lia dos Santos, natural de Chara Laja, no município de Santa Cruz, conta que as chamas destruíram praticamente. Touros pertences e pede ajudas para contornar a situação. Representante dos moradores da Chara Laja, preocupada com a situação, reforça o apelo à solidariedade para apoiar Lia dos Santos. Como na casa de Lia, é uma chiceira, é uma alugada, é uma cura de limar. Ora, tem as cozinhas que estão vendem, mas já queima, pão, roupa, mas a roupa que está vendem, é a compra na China também que está vendem, aquela cozinha ali na casa que está vendem, já que chama. Nesse momento, nós estamos pedindo para toda instituição que está podendo para ajudar. Pelo menos para chamar nessa associação ou para Lia diretamente, para ajudar. Onde que é que pode, pois tem três filhos menores, tem meninos na escola, lá na Cancelo. De meio-dia para a tarde, meninos de jardim ou de jardim, estão sempre na rua, pão, moram, e mãe, que tem condições. Se cata bem média, a hora que as babas que viram para as suas filhas, se cata bem média, pois cata tem condições. De vento e média, o povo subliminário, que a terapia é média, a pessoa vem cura aí as suas filhas. A menina sofre alimentação, está na escola com fome, pão, mora, e se catine, como, de caba, e com fome, pão, pás, que está na casa, para cuidar aí as pessoas da escola. Logo após a ocorrência, a Câmara Municipal de Santa Cruz foi informada e uma equipa estava a acompanhar o caso. Conforme explica o presidente da Câmara, Carlos Silva. Se cata de um fogo posto, para uma filha de senhora, que, por sinal, também tem problema de saúde. Então, na situação ali, é claro que ele é imprevisível, mas a Câmara já toma conhecimento. E nós estamos ali, já faz de tudo para nos solidarizar com a família e, na medida do possível, acude e responde lá onde é necessário. Havendo necessidade, a Câmara está totalmente disponível para continuar com o jardim aberto durante 12 períodos, tanto de manhã como de tarde, e a Rásquita justifica também. Declaração do presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, no âmbito de um encontro semanal com os vereadores e técnicos da Câmara Municipal.